Falando dessa parte de regulamentação, já aproveitando o gancho aqui, eu tenho outra notícia na agulha aqui. A gente teve nessa segunda-feira, hoje, mais ou menos por volta das 3 horas da tarde, o lançamento da blockchain brasileira, cara. É, a gente teve o lançamento. Ele ocorreu, tava previsto pra ser entre as 3 e as 5 horas da tarde, do dia de hoje, segunda-feira. Caralho! E a gente já tem a blockchain brasileira rodando. É um gap muito bom nesse mercado, né? Entre as 3 e as 5 horas da tarde. Era tudo sempre muito pontual, velho. Muito preciso, né? O que você enxerga dessa adoção aqui do Brasil com essa blockchain aqui? Ah, eu acho que foi papo da última semana. Eu era torcedor, eu falassei contra. Faz uns 4 vídeos já que a gente falou disso, Bruno. É, faz um tempão que nós estamos falando. Eu era muito torcedor contra. Ah, não vou usar, não vou usar. Mas realmente, é tipo um Pixperigols e um Pixperigols. No caso, essa blockchain aqui, essa tal que eles estão chamando de RBB aqui, ela não vai ser uma blockchain voltada pra fazer os registros de transações do real digital, por exemplo. A finalidade dessa blockchain é ela ser utilizada como meio de interligação entre os diversos setores do governo, órgãos e tal, instituição, e que eles usem essa blockchain como elo de ligação entre todas elas. Pra manter a preservação dos dados por causa da imutabilidade que a blockchain oferece, tá ligado? Esse que é o propósito principal dessa blockchain. Mas, continuando aquele problema, tipo, essa blockchain aqui, eles falam que ela é descentralizada, mas, pera no útil, né? Ela é descentralizada dentro do governo. Os validadores que fazem as validações do bloco e tal, os nossos principais, são todos os agentes do governo. Ou escolhidos pelo governo e tal. É a salada do McDonald's. Então, isso daqui é a máfia do cartório 2.0, tá ligado? A gente tá vendo a criação dela aqui agora. É isso. Eu queria ser um novo validador da rede, só pra ganhar dinheiro. E aí, como é que passa? É, então, eu não encontrei nenhum tipo de informação. Eu acho que, na verdade, eu não sei se vai ter incentivo. Eu não sei, entre aspas, qual cópia de blockchain que essa daqui tá sendo realizada. Se tá copiando uma blockchain para o CDK do Bitcoin ou tal. Eu não consegui informações direito ainda. É um ponto que eu vou estar tentando estudar pra ver se eu consigo trazer informações. Mas, pelo menos, a gente tem... Tentando olhar o lado bom da notícia, né? Eu acho. A gente tem a adoção, tipo, o governo enxergou a utilidade da blockchain. Não da moeda. Esquece moeda, esquece cripto, esquece tudo isso. Eles conseguiram visualizar, na camada de baixo, a utilidade que a blockchain tem. Realmente, de fazer um arquivo perpétuo das informações onde elas não podem ser alteradas, tá ligado? E, pra mim, essa é a maior vantagem. É o maior trunfo do Bitcoin, por exemplo. É isso que eu falei. A blockchain, a tecnologia em si da blockchain é mais forte hoje do que as criptas em si. Que é o Bitcoin, sim. É a blockchain que dá lastro com o Bitcoin, por assim dizer, né? É a confiança na blockchain. É o que pode ser replicado, por exemplo, desse jeito que eles estão fazendo. E se for replicado, e bem replicado, bem aceito, tipo, não der problema e tudo mais, é um ponto a mais de adoção também. Tipo, é um ponto a mais de confiança que o pessoal vai ter em uma moeda que tá nela. Sim, na tecnologia, né? Não necessariamente na moeda. É que para pra pensar, tipo, é como se a Nubank tivesse lançado o aplicativo deles, quando só tivesse aquele Nokia tijolão. Sim. Aí, pô, como é que você vai confiar? Aí começa a avançar, vai pros iPads da vida, iPods da vida aí, né? Qual que era o primeiro que veio? Tipo, vira a Smart, desenvolve a Smart, e a Nubank hoje não é um smartphone, tá ligado? Sim. Não, realmente. Dá pra se movimentar dinheiro de smartphone pra smartphone. Antigamente não se cogitava isso. É, eu vejo, eu vejo assim, eu vejo com bons olhos isso, tá ligado? Eu vejo, eu prefiro muito mais ver o Brasil adotando a tecnologia da blockchain, e utilizando ela de fato, e vendo que a blockchain é algo confiável, e ela transparecer essa informação, tá ligado? Se o governo tá usando o sistema de blockchain, porque ele é confiável, e tá dando certo, e tá funcionando, isso pra mim só fortalece ainda mais os fundamentos do Bitcoin, tá ligado? Que o Bitcoin tá literalmente enterrado dentro da tecnologia da blockchain. Então, eu vejo, apesar dos pesares, né, que a gente sabe que o governo sempre dá uma forma de deturbar tudo, eu vejo, eu vejo com bons olhos essa adoção que o Brasil tá fazendo com a blockchain brasileira. É, é igual a Colô, um passo, é um passo, não é o passo ideal, mas é um passo, né, é alguma coisa. Exatamente, exatamente.